Oi E aí, galerinha do canal Kit Dark Estamos aqui para falar sobre o novo evento que aconteceu O do Jason E esse aqui é o Jason X, gente Lembram daquele filme ruim que conhecemos? Pois é, Jason X Esse aqui é o camping O fato é que o Jason aparece de vez em quando Tipo, de tempo em tempo ele aparece Porém, não estamos aqui para só falar Ah, o Jason Não, vocês notaram que eu comecei diferente aqui? Vejam só isso Aqui dropam os itens do Jason e os itens dos caras do camping Um lagzinho rápido, um lag bem rápido para nós lutarmos contra Mas lembrando, galera Para que os lags parem, se inscrevam, curtem e compartilhem Mandem para os amigos Ajudem o canal a crescer E nunca se esqueçam que nós precisamos do like Um apoio a produtos Dark Eu nem preciso me falar Achei ele Esse aqui é o cara que nós temos que encarar Sorte de vocês ele ter aparecido aqui O problema é que o meu PC ele está encarando atualmente problemas de lags muito altos E realmente Isso irrita Como vocês viram na minha live de The Sunniverse Irritou Mas este cara que dropa muitos itens são necessários para que nós consigamos fazer as coisas nesse jogo Apertando F você vê aqui Eu recebi o Shroud Hood em esse troço aí Eu vou trocar de forma para ir mais rápido Acho que é por aqui Aqui temos um camping Aqui tem três lugares de shopping O primeiro que eu vou mostrar a vocês É esse aqui do Ace e do Zip Este aqui é o do Ace Uniform Crafting Picture Price Temos essa bandeira Temos essa bandeira É, agora entendo porque eles queriam outra Temos isso aqui Eu quero preview, amigo Parece que eu subi da Rússia Não Feio Hã? Eu sei que o outro é igual, então Caramba, eu ouvi o Tch, tch, tch Ah, 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 ah Agora mesmo Tem esse Troço Essas ombreiras aqui que são estranhas Essa armadura Que é idêntica dele Botas de acampamento que são extremamente feias Luvas que são extremamente feias O cinto que eu não lembro como ele é Ah, esse não é filho não Eu até compraria O outro não muda muita coisa, mesma coisa Eu conheço o Dallas E é aqui que eu queria mostrar a vocês Só que eu não encontrei na hora Você fala com ela Você falando com ela Você pode pegar Um dos Shroud Pets Que eu não vou pegar Ah, esse é mais ou menos assim as roupas Clássico Aquele é o de gelo Que copiou o sub-zero Esse aqui é o de fogo Pelo que eu lembro É, Pit é fogo O Pit é o do fogo, eu acho Ou é o Sunkin O do fogo branco Azul, né Sunkin Ah, o Sunkin é o afogado O X Tem até o cérebro exposto O coração exposto Será que o Pit carregou? Ah, isso sim Isso sim Eu também posso comprar A cabeça Com um dano bem pequeno do facão dele Uma tocha É Eu não compro isso nem pagando Uma machadona E um marshmallow tostado Esse troço queima Uniforme é o mesmo Só muda que tem mais Cores Tipo Tem o verde Aqui tem esse De outra cor Que é preto Enfim Tem até o bastão de oque Que vocês podem gostar Tem o mesmo chapéu dela Só que em algumas cores A bota, a luva e o cinto Não mudam muito Olhem só É a mesma coisa Mas temos isso aqui Mas temos isso aqui Shroud Crafting Tem essas lâminas Do X Tem isso aqui do X Isso nojento Tem isso aqui do X É realmente não vou comprar isso Tem isso aqui do X E esse é legal Tem o machadão de gelo A máscara e o capuz de gelo Eu não vou lutar contra o Shroud agora Se eu não for o Krill Tem a roupa do Krill Krill do Shroud Tem a máscara só de gelo do Shroud Tem só o capuz Tem o Full Mask Tem isso aqui Que é de fogo Tem o capuz também Capuz sozinho É um pouco estranho Gente Olhem isso aqui E tem agora como update novo A nave A nave é uma missão que parece que copia os xenomorfos Sim, parece que você está no JSON com o Alien Vamos entrar lá para ver Enter Public Vejam só Então é isso galera Se inscrevam, curtam, compartilhem O canal está crescendo Ajudem bastante Até o próximo vídeo E tururu Tchau 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 Tchau